Agora, direto para Londres, som e imagem, Ulisses Neto falando ainda sobre a novela que não acaba, o Brexit. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Reino Unido vai adiar mais uma vez a separação da União Europeia. O anúncio foi feito ontem na TV pela primeira-ministra Tereza May. O Brexit, como todos se lembram, era para ter sido consumado em 29 de março. Não foi. Agora estava previsto para ocorrer na sexta-feira da semana que vem. Não será, porque May vai pedir um novo adiamento de curto prazo para a União Europeia. Provavelmente será concedido até o dia 22 de maio. Acontece que a primeira-ministra anunciou ontem, durante essa fala na televisão, que está mudando de estratégia. Agora ela conta com o apoio dos trabalhistas, com Jeremy Corbyn, que é o líder da oposição, para tentar encontrar uma solução nesse impasse do Brexit. Eles vão ter acordos, conversas, melhor dizendo, tentando achar um acordo nos próximos dias, até o final desta semana. E a expectativa é de que agora o Reino Unido esteja arrumando mesmo para o que eles chamam aqui de soft Brexit, que é um Brexit mais suave, ou pode até chamar de Brexit do faz de conta. Porque os trabalhistas, por exemplo, querem que a Grã-Bretanha fique numa união aduaneira com a Europa. Isso significa quebrar praticamente metade de todas as promessas do Brexit lá na época do referendo e principalmente da primeira-ministra Tereza Meia. Acontece que ela não tem mais nenhuma outra opção. É tentar negociar com a oposição, ver se acha algum acordo. Se não der em nada, o que muita gente por aqui acha que será o resultado, aí na semana que vem o parlamento vai fazer uma nova rodada de votações, de alternativas para o Brexit, com a diferença que dessa vez Tereza Meia afirma que vai aceitar qualquer que seja o resultado e vai levar adiante a decisão do parlamento. Inclusive, disse até que aceita discutir um segundo referendo que a gente imaginava já estaria encerrada, enterrada até essa proposta, mas ela pode vir à tona outra vez. Então, no final das contas, continuam todas as cartas ali na mesa para os britânicos avaliarem nos próximos dias e a paciência da União Europeia se acabando. E antes de finalizar, só para vocês terem uma ideia de como esse assunto está mexendo aqui com os britânicos, hoje foi divulgada uma pesquisa falando que 64% da população acredita que o tema Brexit está mexendo com a saúde mental dos britânicos. E uma porcentagem ainda maior, de 83% dos entrevistados, afirmou que não quer mais ouvir falar do Brexit no noticiário. Porque se vocês acham que eu repito muito aqui no Jornal da Manhã, imagine viver com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 3 anos. Essa tem sido a realidade do Reino Unido, ninguém aguenta mais esse assunto. Agora, o Ulisses, é uma questão, essa discussão toda no parlamento acaba mexendo com credibilidade, com confiança, com disposição aí da sociedade. Lembra muito os conflitos que nós tivemos na época das eleições aqui no Brasil, porque é uma divisão. Agora, a sociedade percebe o quanto que a economia está perdendo já por causa do Brexit? Porque o Goldman Sachs, por exemplo, divulgou um relatório falando em 2,5% de perda do PIB no ano passado. Não que houve a queda, é recuo de atividade mesmo. E se prevê, por exemplo, se houver uma separação sem o planejamento, sem acordo, uma queda de 9% em 15 anos. Não é brincadeira, né? Não, não é mesmo, viu, Denise? E a própria Tereza May disse ontem nessa fala na televisão, esse pronunciamento, que o assunto está ferindo a democracia. Então, além dos problemas econômicos, existe realmente a questão da democracia, que, ao meu ver, vai ser bastante difícil, seja qual for o resultado, de recuperar a confiança na democracia britânica no curto e médio prazo. E do lado econômico, dá para sentir no dia a dia, Denise, porque a Libra se desvalorizou. Quando eu mudei para cá 10 anos atrás, por exemplo, quando a gente viajava para a Europa, uma Libra valia 1,30, 1,40 até euros, né? Agora, vai no aeroporto, é 1 para 1. E isso influencia bastante a economia do dia a dia também. Porque fazer as importações aqui acabou se tornando algo muito mais caro. Então, os britânicos já sentem no supermercado mesmo a diferença com a desvalorização da moeda. E essa é só uma, essa é só uma das questões, né? São várias que têm afetado os britânicos e, por isso, ninguém aguenta mais. Todos querem uma definição para esse assunto, que, ao que tudo indica, deve vir nas próximas semanas. Bom, só espero que esse assunto não faça mal para você, Ulisses Neto. Bom trabalho. Nessas horas é bom ter passaporte brasileiro, viu, Thiago? Aí eu fico aqui só de observador dessa história toda. Bom dia a todos os ouvintes. Até mais tarde.